Música Pode ficar tranquila que hoje nós tá careta Na treta, na treta, na treta, na treta, na treta, na treta Não entra novinha virgem, só as minas trepadeiras Hoje, 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 hoje Bebeu whisky, ficou maluca, olha só mas que doideira Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai dar buceta Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai dar buceta Pode ficar tranquila que hoje nós tá careto Na treta, na treta, na treta, na treta, na treta Não entra novinha, virgem, só as mina trepa يا tá por isso um o Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai dar buceta Tchau, tchau